Olá, tudo bem? Neste vídeo vou mostrar para vocês uma belíssima fazenda voltada para a criação de gado. Ela fica na cidade de Cabreúva, interior paulista, a 80 quilômetros da capital. A distância da fazenda para o asfalto é de 2 quilômetros apenas. São 134 alqueires escriturados, sendo que aproximadamente 100 deles estão formados em pastagem numa topografia ondulada. Para o manejo dos animais, o novo dono vai contar com uma estrutura completa em ótimo estado de conservação. A propriedade tem dois currais, um deles mais afastado e o outro logo na entrada pertinho da sede. Tem paiol, barracão de implementos e balança. Para os cavalos, são sete baias, vários piquetes, além de uma maternidade. Aqui, o chiqueiro de porcos e seus curiosos moradores. Ótimas instalações com rede trifásica levam a eletricidade onde é necessária. Muito boa de água. O abastecimento para consumo vem de mina e poço caipira. Tem também riacho, nascentes, açudes e mais quatro lagos. Para os funcionários, são cinco moradias, todas feitas em alvenaria. A sede é bem construída, modelo tradicional de fazenda que não pode faltar uma bela varanda. No interior, ela tem sala, cozinha, um dormitório suíte, três dormitórios comuns e mais dois banheiros. O campus society, o playground e a piscina fazem parte da área de lazer. Ela é complementada por esse espaço para jogos com churrasqueira e fogão a lenha. A você que assistiu meu vídeo até o final, muito obrigado. Se precisa de mais informações, se quer saber valor, meu contato está na tela final. Eu sou Valério Rocha e vou esclarecer todas as suas dúvidas. E aí 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 E aí